Apocalipse, capítulo 16 Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos sete anjos Vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro E que haviam adorado a sua imagem Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar A água ficou como o sangue de uma pessoa morta E morreram todos os seres vivos do mar Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água E eles viraram sangue Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer Tu és justo nos teus julgamentos Ó Deus Santo, que és e que eras Os maus derramaram sangue do povo de Deus e dos profetas E por isso tu lhes deste sangue para beber Eles estão recebendo o que merecem Aí ouvi uma voz que vinha do altar Ó Senhor Deus Todo-Poderoso Os teus julgamentos são de fato verdadeiros E justos Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol E ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo E amaldiçoaram o nome de Deus Que tem autoridade sobre essas pragas Mas não se arrependeram dos seus pecados Nem louvaram a glória de Deus Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro Cujo reino ficou na escuridão E as pessoas mordiam a língua de dor E por causa das suas dores e feridas Amaldiçoavam o Deus do céu Porém não abandonaram as coisas más que faziam Em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Oflades O rio secou A fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do oriente Então vi três espíritos imundos que pareciam rãs Que saíam da boca do dragão Da boca do monstro e da boca do falso profeta Eles são os espíritos maus que fazem milagres Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro A fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus Eu sou todo poderoso Escutem Eu venho como um ladrão Feliz aquele que vigia E toma conta da sua roupa A fim de não andar nu E não ficar envergonhado em público Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar Que em Hebraico é chamado de Armagedon E por último o sétimo anjo derramou a sua taça no ar Então uma voz forte veio do trono do templo Está feito Houve relâmpagos, estrontos, trofonos e um violento terremoto Tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos Foi o pior de todos A grande cidade se quebrou em três partes E as cidades de todos os países foram destruídas Deus lembrou da grande Babilônia E lhe deu o vinho da sua taça O vinho do furor da sua ira Todas as ilhas desapareceram E todos os montes sumiram Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas Eram grandes pedras que pesavam mais de trinta quilos E as pessoas amaldiçoaram a Deus Por causa da praga de chuvas de pedra Pois ela era terrível Eram grandes pedras que pesavam mais de trinta quilos